Eu preciso resolver minha vida A partir de amanhã eu vou acordar às 5 da manhã Vou implicar com o gato da vizinha Vou latir pro carteiro Vou latir quando tocar a campainha Vou latir Vou fazer xixi no tapete da sala Vou roubar a comida da pia Vou roer os pés da mesa Vou fuxicar a vida dos outros 1, 2, 3 e já? Não Pega, pega, vai, covers Agora eu não vou atirar Tipo, volta com ele Ele fica pegado Vem focar É outra hora Meu cara Pula! Pula, amigo! Pega ele de preto! Pula, 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 pula... Sem briga. Não. Sem briga. Sem briga. Não. Sem briga. Isso. Parou? Não. Sem briga. Isso. Parou? Isso aqui? Você quer? Terá que provar a sua eficiência. Vou pegar isso aqui lá no alto. Então pega. Não. 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 Pera aí. Você não é capaz. Respire fundo meu amigo. E responda. Teu cu. Escolha. Mais quietinho da ninhada. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. É que é uma boa comunidade. É que já está com a cor coragem. Algumas mamas. É que é uma boa comunidade. A vição do meu barco. Não há uma boa comunidade. Eu preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida Vamos para a playa, para subir de áudio Citar as pantalhas, abre a peraia Todo é que eu sei